Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Shiggy, pra quem me conhece, eu também sou o Shiggy, beleza? Mano, hoje eu tenho duas informações muito importantes, então eu pulo o vídeo. Primeiro, sorteiozão de 100 pila. E segundo, daqui a pouco, fica aí que eu já vou falar sobre esses dois assuntos, dois assuntos importantes, fechou? Bora lá então, família. Na real, três coisas boas hoje, mas já falo sobre, bora lá. Tô movendo, ó. Ó, a gente vai analisar hoje o Top 1 Trinamere World, beleza? Ele é o seguinte, cara, ele tá vindo aqui de Ritmo Fatal, Triunfo, Lenda Transidade até a Morte, Transcendência e Manto de Nimbus. Esse cara aqui é BR, tá bom rapaziada? Brasileirão. BRzada, 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 BR, BR, Rue, 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 BR, BR, tá bom? Ele tem atualmente 107 jogos de Trinamere e 67% de winrate. Ele tá Top 1 Trinamere World, tá bom? E ele é atualmente mestre na solo kill, fechou? Bora aí, só pro nosso aviso. Primeira coisa, rapaziada. Hoje tem live na Twitch, TwitchTV barra Shigo, tá bom? Então, a partir das 23 horas da noite, hoje tem sorteio de 100 reais, sem pila, sem dinheiro, sem do faz-me-ri. Vai ter, então só vim que, mano, eu explico tudo na live, fechou? Segunda coisa, galera. Pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário chamado Top 1 LoL, tá bom? E lá eu tô trazendo todos os Top 1 Worlds da Season 11. Então já tem Top 1 Aniva, Top 1 Trinamere, Top 1 Nhaço. Vou deixar todos os links na descrição. Ô, Shigão, o que é diferente desse seu canal? O que é diferente desse seu canal? O que é diferente desse canal aqui já ficou misto? Lá vai ser só Top 1. Você quer ver só Top 1? Tu já vai direto pra lá, perfeito? Então bora vindo aqui, ó. Já tá aqui de Ghost e Barreira. Nice. Outra coisa, guys. Hoje, dia 29, a partir das 11 horas da noite, vai ter promoção no meu curso, tá bom? Promoção de 30% em comemoração aos 130 mil na Twitch que a gente vai bater hoje também, fechou? Então fiquem de olho. O curso vale pra todas as lendas. O curso maneirinho. Se quiser implementar o curso com um coachzinho, também dá pra fazer um preço super bacana. Mas o curso vai ser super barato. Vai ser a R$55, cara. Então, preço super acessível, fechou? A partir das... Das 23 horas da noite hoje. Paga uma única vez. Agora bora de dá, vamos ver aqui o Tridão em ação. Vamos ver o que ele tem pra oferecer pra gente. O E dele, ele faz a... A rodadinha maluca, tá ligado? O Q dele. Toda vez que ele mata o Minion, ou dá dano no Minion, ou em qualquer pessoa que seja, ele ganha fúria. E com essa fúria, quanto mais fúria ele tem, mais chances de acerto crítico ele tem. Mas mais ele se cura se ele reativar o Q, beleza? O W dele. Se a pessoa tiver descostas, ele causa slow nela. E naturalmente, se a pessoa tiver de frente ou descosta, ele causa também... Reduz o dano de ataque da pessoa, tá bom? A ult, ele fica imortal durante um período de tempo. 4 ou 5 segundos? 5 segundos, tá bom? E é isso. Bora ver aqui. Mas tipo contra... Shen não é muito favorável não, mas eu acho que se o Trynda souber desenrolar no desenrolante do desenrolador, dá pra jogar, tá ligado? Se tem um sustenzinho, se tem as paradinhas ali. Esse cara tá falando de Ghost e TP, né, guys? Ou Ghost e barreira, né, mano? Estranho, né? Ixi! Ixi! Aí arrumou o problema, hein? Acho que não mata não, é? Só se ele tivesse o W. Ele upou o Q duas vezes. Ele tem barreira. Nossa, linda! Nice, nice bola! Nice. Nice, garotinho! Cara, mas sabe qualquer parada? O Amumu nem esperava essa barreira, mano. Acho que esse é o ponto, tá ligado? Às vezes a gente até esquece de ver o que o outro cara tá, né? Aqui ele tem que fazer aqui agora, rapaziada. Puxar a sua vida aqui o mais rápido possível pra empurrar debaixo da... Ah, na real nem precisa, né, que ele já se cura muito. Não, precisa assim, na real. Ele tem duas... Duas kills, né, rapaziada? Então puxa a sua vida aqui o mais rápido possível, empurra debaixo da torre e mete o pé pra base. Ué, vai de... Ah... Já tá vindo aqui com os minions atrás, né? Pra poder dar um Bzinho certeiro. Ih, mano, não vai dar certo. E a boa é só ele dar B mesmo, tá em casa. Fechou ele já a Grevas do Berserk, tá bom? E já foi também pra uma espada longa. Lembra que ele tem... Tá de Red, né? O Blue não ajuda muito a ele em nada, mas o Red... Nice. Tem que ter pra ele tomar cuidado. Será que tem gente top? Tem ali, ó. A Mumuzão, tá vendo? Tem uma Wave ainda, que se ele morre nessa Wave aí vai dar ruim pra ele, mano. Esse pai ele vai esperar pegar 6 antes de ir pra cima. Será que a Mumu tá aqui ainda? Tá aqui ainda. Ah, a Mumu não foi não. Será que tá aqui ainda? Meu Deus, a Mumu não desiste nunca, família. E tá 6, ó. Mano, a Mumu ficou muito tempo no top. A toa. Cara bobão. Vamos vendo. Parece que sempre que dá pra ele dar o auto-attack, ele dá, tá vendo? Nice. Ó, o Shen usou o W. No W ele não causa dano, porque o Shen não toma o auto-attack quando ele tá ali com o W ativo, tá ligado? Tá querendo puxar o seu W aqui o mais abro possível. Nice, no limite. Cara, acho que o interessante, repara que assim, ele nunca agressiva com o E direto, porque se não o Shen só dá E nele e acabou. Então ele sempre tenta dar o ataque básico e carimbando depois que ele usa o E, tá ligado? Percebam isso aí, então tipo, tá jogando certinho. Nice. Conseguiu dar o E pra sair e o E pra dar dano, né? Mas ele tá segurando toda hora com o Q, tá? Espero que ele sempre tá... Então nisso aí ele ganha do Shen no cansaço, né? Querendo ou não. Tá vendo? Ele sempre usa o Q ele pra se curar. Ó, agora ele usou o E, só que aí já tomou o insta-W na cara. Tô pro dive. Uai! Linda bola, cara! Nice! Acho que ele já tinha usado o W, né? Eu nem reparei, mano. Só foi. Já fechou aqui o Java Vespertina. E já vai rolar aqui a Arautada. Repara, ó. Poder acelerar o jogo, cara. O Dream tá... Já tá rolando aqui o Arautada. Deise Fofa veio aqui na contenção. Nice. Deise Fofa tá ali. Voltou na sua fofura. Uma ultzona? Hum... Ult. Aquele abraço, é. Tem ult ainda. Vixe. Aí é aquele abraço. Nem precisa de ultar. Pode só dar barreira. Não, nem precisou dar barreira também. Nice. Agora virou festa, família. Virou festa. Ótimo ganho aquele da Daisy Fofa. Jogou o Dream. Ele vai querer puxar o skill mais rápido possível pra tentar carimbar essa torre aí com o Arauto, né? Provavelmente vai dar. Já atacou o Arautão. Pra poder pegar as barricadas. Repara quanto de gold ele tem. Tem 4.400 de gold. Vamos ver quanto ele vai ter no final dessa torre aqui, mano. Ó. Dá muito gold as barricadas. É 4.400. Vocês lembram, né? Vai pegar first break ainda. Ó. 1.300 de gold, rapaziada. O equivalente a 4 kills. É como se ele tivesse 7 kills aqui já. Tá ligado? Tá ligado? Por que que o Arauto ele é tão importante, família? Sacaram? Entenderam? O cara tá trabalhando aqui só na visão, mano. Só na visão, ó. Aí você vai dar um Bzinho. Fechou o Mata Krakens. E já atacou o Ghost. Vai ter ult no esquema. Nem vai chegar a tempo. Ah, vai chegar por causa do ovo, né? Tem ult ainda. E deu Ghost. Já era. Cara, vou colocar um esquema. Se você conseguir, de 30 a médio, você conseguir ficar a lane sem morrer de Ghost, você acaba com o jogo, mano. Sem Flash, tá ligado? Sem Flash você conseguir ficar a lane toda sem morrer. Você acaba com o jogo, irmão. Você acaba com o jogo, tá ligado? Tá aqui a prova disso. Eu até pensei que ele fosse fazer uma Tiamat, alguma coisa assim, pra poder clinar mais rápido. Poder ficar parmando a jungle, mas não teve, não. Visão do time dele e visão do time inimigo. Ok, ele jogou bem, hein? Ok, vai ficar só por isso aí mesmo. O time inimigo ninguém ainda fez alguma coisa de corta-cura, hein? Nice. Redizão na pegada. Balenzão feito. Nice. Ih, ele já tem o E, cara. Tá morto o Shen, hein? Tinha o que fazer, é. Aquele abraço. Ainda tinha ult, a de Daisy Fofa ainda tinha ult. O game já tava encaminhado. Isso aqui já é GG azada, mano. Jogou muito bem. Jogou o Dream, tá ligado? Mas, mano, vocês não esqueçam de sentar, eu dei um like, né? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra dar aquela força, beleza? E é isso aí, mano. Movendo. É aquele abraço. Aí é aquele abraço. Já já vai ter o E. Tem ult ainda. Aquele abraço. Ultzona. Fechou. Ainda vai ter o Q. Ok. Tem barreira ainda. Tá de boa. Ele vai virar, hein? Ele vai... Não, tá full life já, ó. Que maravilha, hein? Vai levar a torre aqui no bot agora. Só no teco, teco. Só na cura da Daisy. Só na cura da Daisy. E é isso, cara. Eles mandam o game aqui. A Daisy já abandonou ali seu ADC, né? Já grudou com o cara que ela sabe que vai carregar. Nice. Pezinho. Opa. Fechou aqui agora já um gumão, né? Nossa senhora, vai dar dano, hein? Nice. Parado que o gum, pra quem não sabe, ele só começa a valer efeito se você tiver pelo menos 60% de crítico, tá? Aí você causa mais dano crítico. Ué, deu ghost? Ué? Você tinha sido até remake. Ué? Entendi. Remake não, você tinha dado FF, tá ligado? Fiz click, provavelmente, Femina. Fiz clickizada, acontece com os melhores. Os piores também, mãe. Terceiro drag é 18 minutos, mano. Nice. Hum, olha o ghost fazendo falta agora, hein, família. Vai lá parar o Shen, né? Fechou. Até achei estranho não fazer Tiamat, cara. Mas aparentemente deve ser o cara que não gosta de fazer muito, né? Nossa senhora, só uma retada, meu Deus. Nossa. Deixa ele encostar em você aí, o Shen. Só pra... Só pra gente ver uma parada. Olha isso, tem dois bots, tá ligado? Último inimigo. E a nível é mid. Os únicos que podem estar aí é o Mumu e o Shen nesse momento do game. O que é isso, cara? Por que ele não tá tomando dano? O cara tava tomando dano da torre, mano. Foi na nível ali, matou ela. Hum, agora ele trollou. Agora ele trollou. A nível não tinha ovo, tá ligado? Era só ter ido nela. E saía do agro da torre. E aqui ele deu uma trolladinha. Coitada da Deise, fofa. Foi junto. Tudo bem, Deise? Você tentou. Martel de guerra em mãos. Também tá com a capa da agilidade. Gema ardente. Opa. Toma uma retada na torre. Só toma. Toma uma retada na torre. Toma. 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 Só toma uma retada na torre. Toma uma retada na torre. Toma. 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 Opa Tá de boa Nice, bom dano Toma Kwanza Toma Golanzada Ele vai farmar da jungle, né guys? Aproveitando que ele tem essa pressão de mapa Pra poder tirar vantagem do jungle inimigo E pegar vantagem pra ele, né? Farmar a jungle do seu time já é bom Imagina do time inimigo, né? Ih, aquele abraço Toma, só toma Sempre que ele dá crítico, guys O ED diminui o tempo de recarga, tá? Em alguns segundos Acho que são 2 segundos em campeões Deixa eu conferir aqui É, 2 segundos em campeão Uma época de 30 meriapê que era muito broke Ih, o Zoghost já era Ih, a Dezifof acabou Sendo um Muito Meio precoce, mas deu tudo certo no final Eles já vão agora destruir aqui a barricada E tem alma, tá? E tem alma Mas repara, ele tá Tem alma, mas o que ele tá fazendo? Ganhando o game, sacou? Não que alma não seja de potência Mas o time dele dá conta de fazer alma Então ele tá focado aqui em Levar as towers Provavelmente me ligou Vai ser GG aqui, mano Spar Ó, tá vendo? Ele não ficou preso lá no Na parada de Ah, tem alma Tem que tá aqui no drag Não Tô nem aí, irmão Vou ganhar o jogo Tá ligado? E é isso aí Sem tirar nem post Sem botar nem colocar Tem para os senhores O top 1 Tem da Mary World Eu espero que os senhores tenham curtido Tá bom, família? Se vocês curtiram, mano Não esqueçam De dar uma olhadinha lá no meu canal secundário Top 1 LOL Tá bom? Já tem 3 vídeos bravos pra vocês Também já tem o top 1 Viego, né? Que saiu agora Saiu agora às 10 da manhã Vou deixar todos os links aí na descrição Fechou? Vamos juntar os meus lindos E os meus mais sinceros E os singelos Vale Irmão